A evolução das imagens e um novo olhar sobre Nova Friburgo em exposição. Tecnologia e fotografia reunidas para apresentar aos friburguenses uma cidade vista do alto. Nova Friburgo vista por outro ângulo, já que nem todo mundo pode sobrevoar a cidade, que tal visitar uma exposição para ver de perto tudo lá do alto? Há cerca de dois anos, Marcos Paulo investiu em um equipamento para oferecer diferencial aos clientes, mas encontrou também uma nova maneira de registrar a cidade. Eu comecei a ver na internet imagens e estava querendo, na verdade, inovar dentro da produtora. Consegui imagens que antes eram muito difíceis, que eram caras para fazer, que precisavam de helicóptero. Então eu comprei um, ele bem simples, fui adaptando, fui colocando câmera, estabilizador de imagem, até chegar num objeto, num produto, assim, que faz imagens fantásticas com ele. E não são só belezas captadas pelas lentes. É possível ver também a Praça Getúlio Vargas e a Borda dos Eucaliptos. As fotografias estão expostas em um shopping da cidade e chamam a atenção de quem passa pelo corredor. As imagens fazem Camila recordar como era o cenário antes. Bem interessante, né? É, tipo, bem mais bonito também do que era antes do que é agora, né? O drone é um equipamento que funciona como um pequeno helicóptero guiado por controle remoto. Ele é capaz de carregar uma câmera e flagrar imagens aéreas exclusivas. Mas guiar esse aparelho não é tão fácil para os iniciantes. Eu aprendi sozinho, caí algumas vezes com ele, enfim, mas não é difícil não. É como se fosse jogar videogame. O mais difícil que eu acho nele é perder o medo de voar, de você ir longe, né? Você está com um equipamento caro e você fica com aquele medo de ir longe com ele. Então, acho que o principal mesmo é perder o medo. Isso foi o mais difícil. E para conferir, basta visitar o shopping da Moisés Amério, das 10 da manhã às 10 da noite, no segundo piso.